Não tem erro. Então, pra começar, eu vou cortar meio limão e vou espremer metade no meu peixe pra dar uma temperada. Vou também colocar sal no peixe e a outra metade eu vou espremer na lula. E eu vou fazer isso não é pra temperar a lula, mas é pra dar uma amolecida. Como o limão vai dar uma pré-cozida assim na lula, ela já vai dar uma amolecida e ela não vai ficar borrachenta. Aí é só dar uma esfregadinha assim pra espalhar o sal e o limão, só pra dar uma temperadinha. Aqui eu tô usando um peixe semelhante a garopa, mas você pode usar o peixe da sua preferência. Pode usar cação, o peixe que você preferir. Agora eu vou reservar o meu peixe e a minha lula e enquanto isso eu vou preparar os outros ingredientes. Então eu vou picar o meu alho e vou fatiar os outros ingredientes. A cebola, o tomate e o pimentão em rodelas de mais ou menos meio centímetro. Eu tô usando aqui o pimentão vermelho e o amarelo porque eles são mais adocicados, fica mais gostoso, combina mais com o prato. Agora que já estão todos os ingredientes picados, eu vou começar a preparar a muqueca. Então eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui na panela e vou dourar o meu alho. Depois eu vou desligar o fogo e aí eu vou montar a muqueca. Cozinhar já é uma parada que eu adoro. Agora cozinhar assim, de frente pro mar, não tem o que falar. É fantástico, é perfeito. Meu alho já deu uma douradinha, então agora eu vou tirar aqui do fogo e vou começar a montar. Agora por cima da cebola eu vou colocar uma cama de tomate também. E agora por cima dessa caminha de tomate e cebola eu vou colocar as postas do meu peixe. Por cima do meu peixe eu vou colocar as lulas. O camarão eu vou reservar pra colocar só no final porque tem que ser bem rápido o cozimento dele pra ficar gostoso. E agora por cima da lula eu vou colocar o meu pimentão. Não se preocupe, a panela tá cheia mesmo, mas isso aqui vai murchar, vai diminuir bastante. E agora eu vou colocar sal em cima pra temperar e vou colocar meio copo de água mais ou menos. Eu não tô usando pimenta aqui porque aqui tem pessoas que não gostam de pimenta. Mas você pode colocar, claro, uma pimentinha aí que vai dar aquele toque especial. Galera, eu tampei a minha panela aqui e vou ligar no fogo alto até começar a ferver. Aí a gente volta aqui pra dar uma olhada. Minha moqueca começou a ferver e aí eu abaixei o fogo e deixei ela cozinhando até ficar tudo molinho. Já provei a lula e a lula já tá macia, então já era. Vou adicionar o camarão. E agora eu vou adicionar o leite de coco também. Isso aqui tá ficando simplesmente sensacional. A hora que coloco o leite de coco pra mim, esse cheiro é fantástico. E agora já vou adicionar também o azeite de dendê. E agora eu vou tampar a minha moqueca e vou deixar ela cozinhando mais ou menos uns 5 minutinhos. Enquanto isso eu já vou picando aqui o meu coentro. Agora eu vou desligar o fogo, vou adicionar aqui o meu coentro, vou tampar a panela. E aí já era, é só servir. Galera, olha aqui. Olha que perdição que tá essa moqueca. Eu tô servindo com um arrozinho branco. Cara, ficou sensacional. A lula tá super macia. O camarão tá muito bom.